Vira! Ai, vamos tomar uma duchinha de piscina. Então bora na da... Mano, é muito bom essa piscina aqui. Piscina em Amo! Piscina em Amo! Ótimo pra gente namorar, hein? Piscina em Amo! Piscina em Amo! Que bom que a gente tem piscina aqui, né mano? É muito bom. É bom ter piscina aqui. Como assim, mano? Ô Reinaldo, você viu o que tá acontecendo lá fora? O que que tá acontecendo lá fora? Uma coisa bizarra. Vem cá pra você ver o que tá acontecendo lá fora na piscina, vai lá. Vai pra você ver. O que que tá acontecendo, velho? Olha lá pra fora! Os meninos tão nadando numa piscina inflável, sendo que tem uma piscina gigantesca pra eles nadarem? Do lado de uma piscina de verdade, tipo assim. Não, não, não é possível isso aqui. Gente, deixa eu perguntar pra vocês, por que que vocês tão nadando em uma piscina inflável, sendo que tem uma piscina gigantesca do lado pra vocês nadarem? Mano, é o seguinte, a gente queria se refrescar. Só que tem um problema. Eu não sei nadar. Cara, é uma piscina só pra nós dois. Entendeu? É só pra nós dois. Aqui tem um encosto inflável aqui, ó, tá vendo? Maravilhoso. Eu não tô entendendo nada. Não faz sentido nenhum. Não, mas eu não sei nadar, eu não vou lá. E você não vai entrar no mar então? No mar? É. No mar por que eu entraria no mar? Porque a gente tá na praia, tem mar, tem praia, tem areia, a gente nada no mar. Você nunca viu as pessoas levando esse tipo de piscina pra praia, não? No mar é só nadar. Mas eu me sinto mais confortável nessa piscina aqui. A piscina no mar eu ia. Ah, a gente coloca essa piscina no mar e entra dentro dela. Ia de boa. Genial. Não é? Você entendeu alguma coisa? Eu ia de boa. Eles tão querendo colocar a piscina dentro do mar? Eu acho que eles falaram... É isso mesmo que vocês falaram? É, né? Só pra confirmar. Eu, pelo menos, eu gosto de nadar em água doce. E mar é água salgada. Tá bugando mais ainda. Ah, Breno, eu acho que a gente tem uma opção. Hã? Ajudar. Ah, vamos lá. Não me perguntem o que que tá acontecendo, tá? Eu nem esperava esse vídeo. Eu simplesmente tava me arrumando pra ir pra praia, quando de repente o Breno me chamou e... Voar lá. Olha a diferença aqui. Parece um paraquedas, mano. Parece uma tartaruga. A gente tá protegido do sol, entendeu? Se quiser entrar, inclusive. Como aqui no canal a gente sempre faz coisas malucas, coisas bizarras, hoje nós vamos literalmente colocar uma piscina inflável no meio do mar. Bom, gente, estamos já caminhando pra praia. Olha só que coisa maravilhosa, galera. Só toma cuidado com a piscina inflável. Como tá ventando forte, essa piscina já caiu umas três vezes aqui. Se você deixar ela cair aqui no caso... É igual um paraquedas. É. Ela cai no rio, tá ligado? Que não cai não, que a gente tá segurando aqui. É. Assim, assim, espera. E assim, galera. Atravessando essa ponte... Não, 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 não. Caiu, hein? Não. Eu sou tão de sacanagem. Segura aqui, não. Segura aqui. Ela vai sair, mano. Mano, não tô entendendo nada. Ele não tá entendendo nada. É só pega a piscina aí, Gabriel. Meu Deus. O que que o Gui entrou ali? Não consigo pegar. Eu sou alto, cara. Por que você não me falou antes, mano? Por que você não me perguntou? Vem, só vem aqui. Eu achei que ela ia ser levada. Pode falar, Guilherme. Você queria nadar já. Vamos, bora. Você queria nadar. Bom, gente. Já chegamos aqui na praia, como vocês podem ver. E hoje, eu tomei o cuidado de vir mais cedo pra não correr isso pra eu pegar um mar forte. O Salvidas já informou pra gente que o mar aqui é um pouco mais forte mesmo. Então, é realmente muito importante a gente tomar cuidado e não ir muito pro fundo. Porque senão a correnteza pode levar e a gente pode não conseguir voltar pra praia. Chegamos no lugar que você e o Guilherme queriam realizar o desejo de vocês. Calma, vamos estudar a primeira situação. Vamos ver primeiro como é que vai funcionar. Eles querem colocar uma piscina literalmente no mar. Isso pode acabar dando certo ou pode acabar dando muito errado. E nós vamos testar agora. O que vocês estão fazendo, gente? A gente tá pegando caranguejo. Pra que vocês estão pegando caranguejo? Fazer amizade com eles, olha. Você realmente põe o caranguejo? É um caranguejo. Pra você machucar. Pegamos só areia e ele em cima. Ele chama Stuart. Stuart. Você tem medo de ele te picar, não? Ele é meu amigo. Seguinte. Vamos por partes. Piel, coloca a piscina no rasinho. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos sair voando aqui. Olha só. Por que você não ficou voando? Olha isso. Por favor. Não é paraquedas não. Na piscina. Primeiro coloca ela sem estar cheia. Só coloca ela assim e vamos ver o que vai acontecer. Vai estourar a piscina desse jeito, mano. Os caras querem encher a piscina com uma onda, velho. Pode entrar? Vai. Vem. Vem. Eu estou com uma impressão que isso não vai dar. Caraca. Ele entrou. Me puxa para lá. Vem. 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 Vai. Vem, vem, vem. Aê. Aê. Aê! E vocês acharam que a ideia era ruim? Caraca. Nós conseguirmos ficar dentro da piscina, mano. Estamos em alto mar. Velejando numa piscina. Meu Deus. Está vivo. Tá vivo. Beleza. O Mário aqui não é fraquinho não, rapaziada. Eu conheço o Mário, eu conheço o Mário. Você é amigo dele, né? Nossa senhora! Cuidado, olha lá atrás! O Breno foi o único que tá aqui resistindo. Me perdoem por esse vídeo, galera. Eu não tô entendendo mais nada. Nós colocamos a piscina no mar e de fato deu certo. Eu trouxe uma coisa pro mar, inclusive, que eu nunca mostrei pra vocês. Que eu acho que vai ser muito legal tentar fazer alguns vídeos com isso. Hoje com essa piscina aqui no mar. Eu comprei, galera, isso aqui, ó. Que é meio que um super olho. Que serve pra fazer imagens que pegam metade de água, metade fora da água. Com isso aqui, a gente vai conseguir mostrar a piscina do Gui e do Biel de uma forma totalmente diferente, né mano? Mano, sim. A gente coloca a GoPro aqui, assim. Tomar cuidado com a areia pra não arranhar. E aí, galera, a gente pega isso aqui e a gente prende. E aí, galera, a gente tem isso aqui. Que é uma GoPro com um olhuzão de peixe maior ainda pra água. Com certeza vocês nunca viram ninguém gravar um vlog assim. Mas vamos tentar e ver o que vai acontecer com a nossa piscina debaixo da água. Quando a gente tentar filmar ela com essa nossa super mega ultra tecnologia. Bom, gente, é o seguinte. Os meninos já estão ali com a nossa piscina. Mas antes, eu queria mostrar pra vocês essa tecnologia que a gente tem. A ideia dessa câmera, galera, é assim. Quando eu afundo ela na água, ela dá essa imagem. Ó, vocês estão vendo a minha mão? Debaixo da água e alguma coisa fora, tá vendo? Não sei se vocês conseguiram ver bem, mas a ideia é essa. Agora, galera, a gente tá só com a GoPro. Vamos tentar vir mais pra cá, galera. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Todos bem? Todos bem, tô bem. Não sei se vocês estavam ouvindo direito, mas eu tava tentando filmar com isso aqui. Como a água do mar é muito salgada, tem areia e ainda tá muito forte, eu não sei se deu pra vocês pegarem o efeito muito bem. Daqui a pouco a gente vai pra casa e eu mostro pra vocês melhor esse efeito na piscina. O mar tava muito bravo e nós vamos agora novamente fazer loucuras com a nossa piscininha. Vamos pegar ela, vamos colocar agora numa piscina. Vocês nunca viram isso na vida, uma piscina dentro de outra piscina. Você já viu isso, Guilherme? Pô, isso tá dando muito certo. O no mar eu já adorei, aqui agora vai ser sensacional. É, tipo assim, querendo ou não, a ideia dos dois tá floreando por umas ideias muito bizarras. Não, nossas ideias são as melhores. Vamos lá. Vamos lá. Lá foi a aventura que vai ser pra relaxar. Aqui a gente só pega e... Uhul. Aí a gente entra e vai com calma. É pra eu ir com a câmera assim também? Não, 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 não. Fica daí que a gente te filma daqui com essa aqui, entendeu? Tá bom. A gente tem que pôr um pouco de água aqui, ó. Exatamente. Calma, vamos jogar a água aqui pra dentro. Agora que a gente conseguiu inchar a piscina. Na piscina, vou mostrar pra vocês o efeito disso aqui. A gente consegue ver metade dentro da água, metade fora. Eu não tô usando um óculos pra ver direitinho a lente, porque se eu tivesse ia ficar muito melhor pra ver. Mas, por exemplo, eu consigo filmar aqui, ó, o pé do biel dentro da água e o biel pra fora. Vocês tão vendo metade meu corpo debaixo da água e tão me vendo aqui em cima também. É um efeito muito legal que esse negócio possibilita a gente a fazer. E eu tô amando. Pra finalizar o vídeo, a gente podia fazer sabe o quê? Tentar fazer uns pulos na piscina. Claro, com segurança. Mas usando essa câmera. Pra fechar, um de cada um. Bora. Então, Vão. Será que eu consigo te virar? Não, não vai me virar, não. Não? Não. Ô, Guilherme. Para, Guilherme. Ô, Guilherme. Você não vai me virar, não. A galera tá vendo o Guilherme te virando e você fora. O cara tá tentando virar, olha isso. Tira a piscina daí logo e bora fazer o salto, galera. Bora então, vai. Vamos lá, vou começar com o meu salto. Esse salto aqui, ele se chama bombinha. 3, 2, 1. Que salto maneiro, véi. É muito doido, olha o tempo de espuma que deu. Então, ó, esse salto aqui vai superar o seu, Brenner. Vai ser a splish splash. Então, vai lá. Vai, foi muito legal. Olha o tanto de água que caiu assim, ó. Ficou da hora, esse eu gostei. Bom, gente, minha vez. O meu é barriga que faz onda. 3, 2, 1. Caraca, esse foi doido. Agora só falta o biel. O meu salto se chama bomba atômica. Big Bang. Pode ir? Vai lá. Caraca, essa foi doida. Bom, gente, e depois desse tanto de coisa aleatória que vocês viram nesse vídeo, eu acho que a gente já pode encerrar para o vídeo não ficar muito longo. Explode o botão do like nesse vídeo. Vamos bater muito, muito like se você está gostando dessa viagem aqui da família Elo. E o canal de todo mundo que grava comigo está na descrição para vocês poderem conferir. É muito vídeo legal que sai lá também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.